Boa noite, bonitas. Cadê vocês? Ah, agora já chegou uma pessoa. Belíssima noite, bonitas. Boa noite, bonitas. Quem foi entrando já vai mandando o oizinho, falando de onde vocês são. Boa noite, Márcia. Boa noite, bonitas. Começando a nossa live de segunda-feira, pra começar a semana bem pra caramba. E sem contar que amanhã é feriado, né? Aí que a gente faz uma live daquelas. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Cidelema. Boa noite, John Bueno. Boa noite, bonitas. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Kátia. Sejam muito bem-vindas à live de hoje. Meninas, já temos mais ou menos 200 pessoas na live. Vocês sabem, festa boa é festa cheia. Então, mete o dedo e compartilha. Compartilha em grupo, compartilha com as amigas, para que mais pessoas vejam as perucas que nós vamos mostrar hoje. Pra quem não me conhece, meu nome é Patrícia. Eu trabalho aqui na Cia dos Cabelos, essa loja maravilhosa que vende perucas, né? Boa noite, Josilene. Boa noite, Giza. Renilda, Sandrinha. Rio de Janeiro, Campo Grande, fazendo presença. Cleomar, Claudinha. Muito bem-vindas, meus amores. Olha só quem tá aqui comigo, sem voz. Nós vamos fazer uma live hoje dupla, eu e Nhi. Oi, gente. Tô me recuperando já. Nhi, como vocês sabem, ela tá com um probleminha na garganta, então ela não pode falar muito. Por isso que eu vim aqui, vou falar mais do que ela hoje na live, tá bom? Deixa só chegar mais um pouquinho de gente, que hoje a festa vai ferver. Boa noite, Kelly. Deixa eu ver quem tá entrando aí. Boa noite, Isabel, lá de Uruguai, de Montevidéu, um lugar com doce de leite, deliciosos, que eu vier pra cá, posso trazer um docinho pra mim? Boa noite, Good Mary. Boa noite, Joana. Boa noite, Rose. Bonita, sejam muito bem-vindas. É sempre um prazer imenso tê-las aqui. E hoje, como eu falei pra vocês, vai ferver que nós vamos mostrar vários modelos legais. Pra quem não conhece a loja, quem tá caindo aqui de paraquedas, a Cia dos Cabelos é uma loja, tem 17 anos de mercado, com 3 lojas físicas. Nós vendemos, nós temos uma loja no centro do Rio, em Alcântara, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E entregamos em todos os estados do Brasil e em alguns países do mundo também, tá bom? Então, nós vendemos leices, perucas, vendemos alguns apliques, rabos de cavalo, vendemos várias coisas relacionadas à beleza capilar. E próteses capilares também. Boa noite, Terezinha. Meninas, começando. Já compartilharam? Então, compartilha pra que essa live fique cheia. Gente, essa leice aqui é divina. É um escândalo. Essa leice aqui é a leice Antonella, tá? É uma leice de cabelo humano. Vocês sabem que nós estamos numa promoção no nosso Black Friday Rosa. Nós antecipamos um pouquinho a Black Friday e trouxemos várias promoções pra vocês. Ah, a Cheyenne tá falando que a male dela chegou hoje. Depois manda foto pra gente ver, tá bom, Cheyenne? Então, essa aqui é a leice de cabelo humano Antonella, tá? É uma leice de repartição livre. Então, nessa parte aqui, se você quiser fazer penteadinhos e repartir, você pode reparti-la em qualquer parte do topo, que ela é um topo 13 por 4, tá? Leice de orelha a orelha e repartição. E toda essa parte aqui, ó, é de leice e você pode fazer penteado, se você quiser, ou repartições marcadas. É uma leice long bob, short bob, né? Ela já vai com corte. Poucas leices de cabelo humano vão cortadas, tá? E ela é esse escândalo de leice. Essa leice normalmente não custa R$ 1.200, ela é uma leice de edição limitada. Ela lembra muito, inclusive, uma leice que a gente vende bastante, que é a leice Kylie. Mas a Antonella é edição limitada. Ela tem tela de orelha a orelha, tá vendo? Não tem pré-plucket, então a tela dela é mais inteirinha. E ela é uma edição limitada. E nós estamos, ela, o nosso Black Friday rosa de R$ 1.200 por R$ 1.000 e cabelo humano. Uma graça essa leice, né, meninas? Quem gostou dessa leice, comenta aí. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Tá, agora eu vou deixar a Nívia mostrar outra leice de cabelo humano, que é a nossa queridinha, que é uma queridinha e fica perfeita nela. Vamos deixar ela aqui com vocês. Oi, meninas! Que saudade que eu tava de vocês, gente! Tô me recuperando agora, espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Tô tendo que falar um pouco mais baixinho, tá? Já bebi água, porque sempre que eu entro aqui, se eu tô um pouco roca, vocês já ficam... Bebe água! Já bebi água, tá? Tá tudo sob controle. Sejam muito bem-vindos, ó. Quero ver quem tá compartilhando aí, hein? A Paty pediu pra vocês compartilharem. Vou pedir também, compartilhe aí bastante essa live, tá bom? Falaram que essa leice é linda. Gente, a Antônia, ela tá tudo. Modelo com bastante densidade, ela é bem cheinha. Tá linda. Vamos lá, gente. Vou mostrar agora esse cabelo pra vocês, que vocês já conhecem, né? Vocês viram quando a gente fez o lançamento aí. E mais uma vez, ela tá entrando na promoção, tá? Do Black Friday rosa da Cia. Então, meninas, aproveita que esse cabelo aqui é um cabelo daquele de você chegar, né? Já. Porque o cabelo chega primeiro, ó. Um cabelo com bastante volume. Essa daqui é a Leice Cristina, de cabelo humano. É uma Leice 13x4, ou seja, ela é repartição livre. Tá? Ela tem uma tela bem grande, onde você consegue jogar pra todos os lados. Fazer repartições marcadas. Assim, a Cristina tá na forma natural, tá? Ela não foi penteada, não foi molhada. Ó, ela é assim. Porém, depois você pode ainda finalizar ela, fazer uma fitagem, enfim. Algo pro seu cabelo ficar ainda com maior definição, tá? Ela é bem longa, bem cheia. Tem 150 de densidade, pra você que gosta de cabelão. Bem cheio, ó. E ela tá na promoção também, de 2.400 reais por 2.200 reais. Leice Cristina, ó. A Mari falou que já tem também a Leice Cristina. Gente, quem tem oportunidade de ter uma Cristina, sério, já compra, tá? Porque esse cabelo aqui é um cabelo que vale muito a pena. Se você cuidar bem, ela dura bastante tempo. Olha isso, gente. Cabelo maravilhoso. Lúcia Souza. Obrigada, meu amor. Cristiane. Mandou um coração já. Quero ver quem tá compartilhando, gente. Quem estiver compartilhando, comenta aí. Ó, Ivane chegou também. Boa noite. Sandra Helena, obrigada, meu amor. Vamos lá, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aí que a gente vai respondendo vocês, tá bom? Ó, um beijo pro Maranhão, Antônia. Ó, a Ana Maria fez uma pergunta legal. Eu gosto das leices, mas são muito grandes. Ou maiores que a minha cabeça. Então, Ana, depende muito. É porque as leices de cabelo humano, tá? Não todas. O caso da Cristina, não. A Antônia, ela também não. Enfim, a maioria dos modelos, tirando esses modelos que a gente tá mostrando, são modelos que precisam usar colares. Então, talvez você ache que tenha ficado grande. Mas você tem que colar pro cabelo ficar bem certinho na tua cabeça. Principalmente esses que tem mais acabamento, como pré-plucket, bastante baby hair. Enfim, se a tela for mais fina também, essas precisam usar coladas pra um melhor acabamento. Ela não sai da cabeça com facilidade, mas você vai sentir que levanta um pouco mais. Tá? Diferente da Cristina, que a Cristina é um modelo que você não precisa colar. Tá bom? Tenta usar ela colada pra você ver. A Kylie, né? É um modelo que precisa colar. Tá bom? Flávia, eu não sei te dizer se tento nela na loja de Nova Iguaçu, mas a gente já mandou pra todas as lojas. Tenta dar uma ligadinha antes de você ir pra você confirmar. Tá bom? Então, gente, ó. Cristina, promoção do Black Friday. Gente, lembrando que essa promoção do Black Friday Rosa da Cia vai só até o dia 15. Tá? Então, aproveitem pra vocês adquirirem com esse valor, tá? De desconto, que tá muito legal. Sem contar que vocês podem parcelar qualquer produto do site em até 10 vezes sem juros. Promoção do frete grátis nas compras a partir de 450 reais. Tá bom? Então, levando a Cristina, além do desconto, de 2.400 por 2.200, vocês ainda podem, tá? Levar com frete grátis e parcelando até 10 vezes sem juros. Tá bom? Feliciana, obrigada, meu amor. Ó, gente, a Paty vai mostrar agora outro cabelo e depois eu vou trocar e vou aparecer vocês com outro também. Tá bom? Vamos lá. Ó, já a Seara tá compartilhando. Vem, Paty. Ó, continua compartilhando, hein, gente. Menina, vocês viram como minha bonequinha tá? Ela tá sem voz nenhuma. Ela tá há quase duas semanas, Denise, sem voz. Mais. Gente, sabe o que é isso? É falta de beber água, é muita farra. Sabe como é que é, né? Aí, chegando agora feriado, aí vai e faz farra de novo. Aí, fica de novo com a garganta ruim. Brincadeira. Não, é porque ela, não sei se vocês sabem, mas a Nívia canta, gente. Vocês sabiam disso? Ela canta. Já falei pra ela cantar aqui pra vocês, mas ela fica com vergonha. Vamos lá. Meninas, já meteram o dedo e compartilharam? Compartilhem bastante, que amanhã é feriado. E quero mais gente aqui vendo nossa live. Gente, essa aqui é uma das queridinhas da Cia. É o modelo Crystal, tá? É uma lace que ela sempre está entre as top 10. E ela só tá vindo uma vez ao ano. E esse é o primeiro e último lote dela que vem esse ano. É uma lace também de cabelo humano. Ela é uma lace 13 por 4, tá? Ou seja, ela tem esse topo aqui todo de lace. Lace de orelha a orelha, repartição livre. Então, se você quiser partir no meio, você parte. Se você quiser partir ela de lado, você parte. Se você quiser jogar, você joga. Ela é cabelo humano, tá? Tem 60 centímetros, 150 de densidade. É um cabelão. Ela é ótima pra uso diário. O cabelo dela é um cabelo de excelente qualidade. E o preço dela é 2.400 reais. Porém, no Black Friday Rosa, nós estamos dando desconto de 2.400 por 2.200. Frete grátis e até 10 vezes sem juros. É um cabelão pro Natal. É um cabelão pro Réveillon. E é edição limitada. Dela agora só vem novembro ou outubro do ano que vem. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui sobre a Cristina. A Ângela, acho que a Nívia já leu. A Laide falou, vocês nunca falam a cor no site. O site só tem um B. A gente só fala a cor no site quando é uma cor que não seja preta. Se não tiver a cor, é porque é preta. É porque é cor um B que é a cor mais tradicional de leis. Por isso que a gente não fala. Tá? Agora, se for uma loira ou se for uma outra cor, a gente fala. Sim, Aninha. A gente vende cola também. Nossas colas custam a partir de R$95, tá bom? Deixa eu ver mais quem tá falando aqui. É Luciana, na Bahia. Nós não temos loja, mas nós entregamos aí, tá? Das cacheadas, não tem no castanho. Então, Laide, a maioria, tá? Nós temos cacheadas no castanho mesmo. Temos cacheadas no castanho, sim. Nós temos, por exemplo, o cabelo humano, nós temos a Candy, que ela é castanha. Tem outros modelos também que podem ser feitas no castanho. A Mali, nós temos no castanho. Por exemplo, toda coleção do código 300, 301, Gigi, são peças customizadas. A gente customiza em outras cores também, tá bom? Agora, outras peças, não. Por exemplo, Cristina, ela vem normalmente na cor 1B. Cristal, ela vem na cor 1B. Se bem que isso aqui de 1B não tem nada. Ele tá mais pra uma cor 2 do que uma cor 1B. Então, até mesmo quando o fornecedor, né? Ele deixa a peça na cor natural, ele coloca 1B. Tá? Que é o preto natural ou castanho. E cada fornecedor chama 1B de... Enquadra 1B nessas duas cores. Deixa eu ver mais... Vocês estão perguntando mais alguma coisa. A Silvana falou que já tem duas. Rosângela, a gente não tem grisalho, tá? Grisalho é uma peça muito difícil de trazer de boa qualidade. Então, a gente prefere não trazer. Os grisalhos que a gente encontra por aí é qualidade péssima. Então, a gente prefere não trazer. O dia que tiver um grisalho bom, eu trago pra vocês, tá? E quando às vezes vem, vem duas ou três peças que a gente escoa muito rápido. Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Rosemary fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Eu gostaria de saber se já existe uma lace de cabelo humano que eu possa usar. Rabo de cavalo alto ou a peruca de fibra futura. Sim, existe sim, Rose. E é a lace 360, tá? Que ela é... Aqui, ela tem costura e na circunferência dela, ela tem lace. Então, ela faz... Ela é feita justamente pra você fazer rabos altos, tá bom? É a lace 360. Já tem sintética, mas não é bem 360, não. A lace 360 é verdadeira, senhora de cabelo humano. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta sobre a Cristina. Então, essa aqui, meninas, modelo Cristina. Cristal. 150 de densidade. De 2.400 por 2.200 somente até dia 15. Então, aproveita, porque depois ela volta pro preço normal dela. E não vai... Precisa nem cortar esse cabelo, gente. Olha, já tá pronto. Agora, eu vou deixar a Ninha com vocês com outro modelo. Ah, ela é... A Nívia. Essa aqui é a lace prejuícita da Nívia. Nívia gosta de cabelo liso. Olha só que escândalo. Não precisa nem cortar pra você fazer mais nada. Já pronta pro Natal. Bom, gente, vamos lá. Voltei com outra cacheada, porque eu tô numa vibe muito cacheada. Hoje eu coloquei a Cristina pra fazer umas fotos e coloquei essa daqui e eu já fiquei me sentindo maravilhosa. Olha isso, gente. Tô gostando desse lance de volume. Vamos lá. Tô vendo aqui as perguntas de vocês. Vou falar sobre esse cabelo aqui, tá bom? Maria perguntou, essa faixa que aparece na teste tem que cortar? Maria, provavelmente você deve ser nova aqui e seja muito bem-vinda, tá bom, meu amor? Olha, essa tela aqui é como se fosse uma etiqueta que mostra que a tua lace tá nova. Todas as que são laces, tá? Elas vêm com esse excesso, onde você tem que cortar quando você for usar, tá bom? Isso aqui não vai ficar aparecendo. Aí se corta lá fora da cabeça e se você tiver mais habilidade, tem como cortar direto na cabeça, tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Semile, obrigada por compartilhar, meu amor. Um beijo. Já a Ciara também compartilhou, tá bom? Ó, Elbia, você que é de Portugal, meu amor, entre em contato com a gente aqui pelo chat ou pelo WhatsApp, que a gente passa pra você quanto que fica pra enviar pra Portugal, tá bom? Gente, pode deixar que a gente vai virar de costas agora. Vocês pediram, né? A gente acaba que na empolgação a gente acaba esquecendo, mas a gente vai virar pra vocês verem, tá? Vamos lá. Vou mostrar agora esse modelo aqui pra vocês. Quem viu meus stories lá hoje viu que tava com esse cabelo aqui, que ele é maravilhoso. Essa daqui, gente, é o modelo Candy. A Candy, ela é uma lace de cabelo humano. Ela é uma lace L-part, tá? Sempre que eu falo L-part é que a lace é repartição de lado, tá? Em forma de L. Por isso, L-part. Geralmente, as lace L-part, elas têm repartição fixa, mas nas cacheadas principalmente, né? O jogo é livre. Então, mesmo tendo a repartição de lado, você consegue jogar o cabelo por cima da repartição e usar mais de lado, tá vendo? Ou você pode ainda jogar pro lado contrário à repartição, tá vendo? Você não precisa necessariamente se prender à repartição dela. Então, sendo cacheada, o jogo é livre sempre, tá? Ó, lembrando que esse cabelo aqui tá na forma natural, não foi penteado, passado creme, nada. Ela tá na forma natural. Então, sempre que eu falo pra vocês, depois que vocês finalizarem o cabelo, tá? O cabelo fica com os cachinhos ainda mais definidos. Essa é a Candy. A Candy também, ela tem bastante volume, como vocês podem ver. É um cabelo bem cheio. É um cabelo também ótimo pra uso diário. Os cabelos mais curtos, eles são mais práticos pra vocês começarem, tá bom? E a Candy, ela custa R$ 1.400,00. Ela é de cabelo humano, tá? Repartição de lado e jogo livre pra todos os lados. É também um modelo que não precisa colar necessariamente, tá? Só você ajustar a alça e prender os pentinhos, tá? Mas se você quiser usar colada, também tem como. Mas essa daqui não é obrigatório, tá? Ela já fica bem firme na cabeça. Ah, vamos lá. E o Nisse, quando você ficar boa, canta pra gente que eu passou, tá? Tá bom, gente. Um dia eu canto pra vocês. Ó, a Jaque tá colocando aqui pra vocês nos comentários. Beijo, Jaque. Tá colocando aqui pra vocês nos comentários os endereços das lojas, tá bom? Aí depois vocês prestem atenção aí no comentário que ela tá colocando aí pra quem quer saber. Mas a gente via pra todo lugar do Brasil, tá? Lace Candy, R$ 1.400,00. Cabelo humano, tá? Dá pra jogar pra todos os lados. E já tá disponível lá no site, tá bom, meninas? Vamos lá. A Paty vai mostrar daqui a pouco outro modelinho pra vocês. Vão comentando aí que a gente vai responder. Ó, vou virar aqui de costas por enquanto. Lace Candy, tá? Vamos lá. Meninas, tô trazendo pra vocês agora. Olha só. Às vezes eu vejo gente que coloca peruca de qualquer jeito na cabeça. Peruca, você tem que arrumar. Tá? Tem que guardar uns... Gastar uns minutinhos e ajustar de acordo com o seu gosto, tá? Respeitando medidas padrões, que são medidas de testa, tá? Medidas de laterais. Ou seja, onde nascem os fios do cabelo, você tem que ajustar a sua lace ou a sua peruca. Essa aqui tá ajustada errada em mim. Ela tá um pouco acima, deixando minha testa muito pequena. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar ela e colocar exatamente onde meus fios nascem, que são assim. Que ela vai ficar de forma harmônica no seu rosto. Deixa eu ver, enquanto eu coloco, se vocês estão falando alguma coisa. A Carla tá pedindo pra responder, por favor. Carla pergunta de novo, que já foi bem lá pra cima. E eu não tô vendo... A Aurelis perguntou se tem cabelo humano curto grisalho. Não, não temos. Deixa eu ver aqui, se alguém perguntou alguma coisa. Não, por enquanto ainda não. Bom, então é muito importante que vocês observem essa medição, tá? Porque às vezes, por uma besteirinha, você coloca a sua medição errada. E sua peruca fica muito grande na sua cabeça. Ou não fica harmônica. E todo mundo percebe que você tá usando uma peruca. Então essa medição é muito importante. Essa lace aqui, ela tá com a lace bem grande, tá? Pra quem tá querendo aqui de paraquedas. Essa lace, essa telinha aqui, ela tem que ser cortada, tá? É cortada bem rentinha, onde nascem os cabelos. Eu vou dar uma dobradinha dela aqui. Pra mostrar, mais ou menos, a lace pra você. Essa aqui é a lace angel. Ela é um lançamento. Chegaram pouquíssimas peças. E ela também entrou na promoção. É uma peça de mais ou menos 35 centímetros. É um short bob com repartição generosa no meio, perfeita de lace, tá? Mas isso, se você gostar de usar lace assim, partindo do meio, você usa. Se você não gostar, você pode jogar teu cabelo de lado. Lembrando que você tem que acostumar o cabelo. Como é que você vai fazer isso? Você vai acostumar com uma chapinha, tá? Ou até mesmo com um lencinho ou uma toquinha dessas de meia, colocando na lace pra ela se acostumar pro outro lado. Mas ela fica. Mas só que você demora um tempinho pra acostumar. Tá bom, ó? Você fazendo assim, ó. Ela vai acostumando pra você jogar também de lado. Mas se você quiser usar uma repartição bem marcada, você tem que usá-la repartida no meio, tá? É uma lace perfeita pra uso diário. Ela tem um corte short, do Long Bob, que você pode também picotar, cortar mais. Uma densidade média de 140 a 150. Construindo totalmente retinho, ó. Cabelo humano e um preço fantástico. Ela já é uma lace com preço ótimo, que ela custa R$ 1.100. E nesse Black Friday rosa, até dia 15, você paga apenas R$ 900. R$ 900 no cabelão desse, que você não encontra em lugar nenhum. R$ 900 em até 10 vezes sem juros. Deixa eu ver o que vocês perguntaram. É, sim, eu tenho a peruca bem baixinha atrás, com franjão. Então, Rosemary, se for uma lace de cabelo humano, uma peruca de cabelo humano, o corte é livre, tá? Então, você pode sempre comprar uma peça um pouco maior e fazer o corte do seu gosto. Essa é lindona, né, Sandra? Obrigada por virar a Mary falando. Deixa eu ver se ela olha que da sua amígdala ainda mais você canta. Exatamente, Denise. É porque ela canta. E ela canta e encanta. Aí ficou sem voz, tadinha. Mas já tá melhor. Tava sem voz nenhuma mesmo. Agora já tá melhorzinha. Bom, então, essa aqui vocês pegaram, né? Cláudia, a área nós temos em estoque, tá? Então, meninas, essa aqui que eu mostrei pra vocês é a lace Angel, cabelo humano, de R$ 1.100 por R$ 900 até o dia 15 do 10, tá bom? Você pode parcelar em 10 vezes sem juros e é edição limitada. Igual a Madrid, Napoli, aquela coleção linda que veio. É mesmo fornecedor. Não volta mais, tá? É uma edição limitada. Márcia, Cláudia, Samira, não sei se a gente vai mostrar a Marcia hoje, porque eu acho que a gente não tem a Márcia aqui. Mas a gente vai mostrar a Jaque. A Jaque e a Laís, que é a mesma coleção, tá bom? Então, a Maria perguntou, quem não tem cabelo, como mede ela na cabeça? Pra você, você tem que fazer o seguinte, você tem que medir a circunferência da sua cabeça, tá? As peças, elas são, essas leis, a maioria delas é o tamanho M. O M, ele vai de 56 até 57 centímetros de circunferência, que é o que a maioria das pessoas tem de medida, né? Assim, digamos que 92% das pessoas tem a cabeça M. É, tipo, 7% tem cabeça P e 1% tem a cabeça G. Então, provavelmente vai caber, tá? Mas você pode medir dessa forma. E se, ah, Paty, eu comprei uma peça que, poxa, ficou grande na minha cabeça. Se for sintética, você tem como, quer dizer, tanto sintética quanto humano, você tem como diminuir a tela. Mas não é algo tão fácil de se fazer. Então, você tem que procurar fazer, comprar uma peça de cabelo humano que dê pra você customizar em tamanhos menores ou maiores, tá bom? Ahn... Deixa eu ver aqui... É, Ângela, essa promoção já era. Essa promoção acabou e não volta mais, tá? Essa promoção que você comprou, isso foi uma promoção que nós fizemos para poucas clientes. Essa promoção não volta mais, não. Promoção agora é a que eu tô falando pra vocês. Ahn... Deixa eu ver se vocês perguntaram alguma coisa. Isso, Samira. A Fênix é tamanho M também. E a Fênix também está na promoção, tá bom? Então, essa aqui, meninas, foi a Lace Angel, de anjo, tá? Ela custa de R$1.100 por R$900. E essa belezura de cabelo. Da hora eu vou deixar a Lívia mostrando outra. Lindo. Voltei. Gente, eu tô muito cacheada hoje, né? Tô muito cacheada hoje. É, cara, parece mesmo. Gente, essa hora aqui... Eu não poderia deixar de mostrar, né? Porque se eu não mostrar, vocês até brigam comigo na live, né? Todas as lives têm que mostrar malhe. Se eu não mostrar, alguém sempre pede. Por isso que a gente já deixa aqui separado. Cris Carneiro, bora! Ó, já a Ciara tá compartilhando bastante. Eu vi que a Ciara compartilhou muito. Obrigada, já. Um beijo pra você, tá bom? Ó, vamos lá. Essa daqui é o modelo malhe. A malhe era uma peruca... Ela é uma peruca tradicional de cabelo humano. Tá? Sempre que eu falo pra vocês que peruca tradicional é uma touca onde tela de cabelo e tecido são costuradas. Ou seja, ela não tem a tela onde os fios são implantados um a um. Mas geralmente, elas vêm, gente, as que são perucas tradicionais, com a franja pra disfarçar bem à frente. Tá vendo? E sem contar que elas não têm nenhuma simulação de costura... Nenhuma costura aparente. Então você consegue jogar o cabelo pra todos os lados, tá? Sem ficar com aquela aparência bruta que as perucas antigamente tinham. Tá? Essas perucas, eu diria, elas são bem naturais. Tanto quanto uma lace. Tá? E pra você que gosta de franja, as perucas tradicionais, elas são até mais indicadas. Ó. A malha, ela é uma peruca bem fácil de você usar no dia a dia. É um comprimento legal. Tá vendo? Ela também tá na forma natural dela. Depois... Cacheada, como vocês sabem. Elas sempre vão naturais pra vocês. Tá? A gente já mostrou o cabelo aqui de várias formas. Já mostramos finalizando. Já mostramos o cabelo depois de secar. Depois que lava e seca. Já mostramos o cabelo molhado. Enfim, sempre a gente tá fazendo live aqui pra vocês. Mostrando os cabelos da forma que ele vem e como ele fica. Tá? E a malha, ela é uma peruca de cabelo humano. Então, você pode customizar. Você pode cortar caso você queira. Tá? Enfim, você pode brincar com esse cabelo. Tá bom? Depois de finalizar também, os cachos ficam ainda mais definidos. Ela tem alça de regulagem pra ajustar o tamanho da sua cabeça. Dois pentes internos. Um na frente, um na nuca. Alça de regulagem. Então, elas ficam bem firmes na sua cabeça. Tá? E você pode ajustar a intensidade dessa regulagem. Tá bom? E a malha, ela custa R$697,00. Tá? Lembrando que esse valor você também pode parcelar até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. A gente entrega pra qualquer lugar do Brasil. Levando a malha, você leva com frete grátis. Porque nas compras, a partir de R$450,00, o frete é grátis. Tá bom? Então, aproveitem, gente. Aproveitem mesmo. Tá? Porque só a Cia tem parcelamento em tantas vezes sem juros. Tá? E ainda podendo escolher o frete grátis. Deixa eu ver os comentários de vocês. Ana Maria, obrigada, meu amor. Mas fica assim, mulher. É só tu aceitar as mudanças. Experimenta mudar, gente. De forma mais livre, assim. Se permitam usar todo tipo de cabelo. Vamos lá. Mari perguntou se a gente... Vamos mostrar a lei se o mana que vocês confeccionam. Então, Mari. Tem modelos que a gente confecciona. Que a gente também faz sobre como é em outros comprimentos. Mas hoje eu acho que não. Hoje não, né, Paty? Hoje não. Na live de hoje não. Mas a gente tem outras lives aí também. Mas no site tem aí. A gente sempre tá fazendo muito bem. As peças que eu não mando no site. As mais caras são as customizadas. Isso. As customizadas são as peças acima de mil. De dois mil. Selly. A Mali, ela só tem disponível na cor preto natural e castanho escuro. Tá bom? Aí depois vocês dão uma olhadinha no site. Porque sob encomenda, se eu não me engano, faz outras cores, né? Porque tá lá no site. 10 dias úteis a Mali. Não, tem que ver se... Não faz. Quer dizer, na verdade... Nós recebemos outras cores. Não sei se já acabou. Ah, tá. Então tá bom. Ó, vamos lá. Gente, na live de hoje eu só vou mostrar essa cor. Mas ela também tem outras cores. Tá bom? Vamos lá. Tem uma olhadinha no site pra ver se tem um site. Sumara, obrigada, meu amor. Ó, vamos lá. Então essa daqui foi a Mali, tá? R$697,00. Peruca tradicional de cabelo humano. Você pode jogar o cabelo pra todos os lados, tá bom? Ó, vou virar pra vocês verem de novo atrás. O corte dela é lindíssimo, gente. Olha isso. Ela é toda repicada. E não sei se vocês viram, mas a Paty também já postou no Instagram pra vocês, aqui no Facebook também, esse modelo alisado. Então você, além de poder usar ele cacheado, quando você quiser dar uma mudada, você pode passar chapinha e usar ele liso. Tá? Depois é só lavar que ele volta de novo a ser cacheado. Mas lembrando, não fazer isso com frequência. Porque assim como a chapinha danifica o nosso cabelo, pode ressecar, pode quebrar, também pode acontecer na sua peruca, tá? Mas de vez em quando, pra dar um close diferente, a gente pode também passar chapinha. Ela é de cabelo humano, tá bom? Vamos lá, gente. A Paty vai mostrar agora outro cabelo pra vocês. Modelo Mali, tá? R$697,00. Continuem compartilhando, tá? Eu tô vendo que só a Jace tá compartilhando. Vamos lá. A Carla fez uma pergunta. Deixa eu ver, então, a pergunta da Carla. Deixa eu ver. Bem, bem, tá aqui em cima. Então, Carla, depende da duração, depende muito da frequência de uso e cuidado de manutenção. Peruca, gente, é igual uma roupa. Se você usa uma roupa mais tempo, ela vai durar menos. Se você usa menos tempo, ela vai durar mais. Se você lava a sua roupa, por exemplo, na mão direitinho, com confort, ela vai durar mais. Se você coloca ela na máquina de lavar, ela vai durar menos. Peruca é a mesma coisa. Então, se você seguir o manual de cuidados e dependendo da sua frequência de uso, ela vai durar mais ou menos. É um produto muito de uso pessoal, tá bom? A fibra premium é uma, sim, é a melhor fibra que existe no mercado, é a fibra premium. E cuidando direitinho, você vai ter uma boa durabilidade. Mas tudo depende muito também da frequência de uso e se a pessoa já tá acostumada a usar uma peruca, né? Porque tem gente que já tá acostumada, sabe cuidar e vai durar muito mais. Uma pessoa que é marinheira de viagem, se não cuidar da forma certa que tem que cuidar, provavelmente é uma peça que vai durar menos, tá bom? Então, deixa eu ver aqui... Falou que você fica linda com todas, Nívia. Que teu ombro vai... Sim, a minha Maria... Então, uma peruca curtinha, fixe, são as que mais duram, porque são peças super fáceis de manutenção. São peças que não tem atrito de suor, tanto quanto as longas, então é uma peça que dura mais as pixes, tá bom? Sim, nós temos a Lace de Fibra Prêmio Rihanna. Se não tem a Rihanna, a gente tem parecida, tá bom? Jogonete. A gente tem a área, que é bem parecida com a Rihanna, a gente vai mostrar hoje. Repete o valor do anterior. Qual foi que você mostrou, Nívia? A Mali. Mali. Ah, tá. A Mali custa R$697. E você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. A Gendi falou... A Gendi é cliente nossa há muito tempo já. Eu comprei a Mali e ombret. Deixa eu ver se vocês perguntaram mais alguma coisa. A Rosane perguntou se a Fake Scalp está em promoção. Não, a Fake Scalp não está em promoção, não vai entrar em promoção, porque ela está muito barata. A Fake Scalp já teve três aumentos e a gente não aumentou. Então, pra ano que vem, com certeza a Fake Scalp vai ter um aumento, um aumento violento. De 50 centímetros custa R$2 mil. E nós temos em estoque, se não me engano, ondulada já, tá bom? Deixa eu ver... A Ana perguntou... Eu estou querendo comprar uma curtinha, dúvida. Como é? Deixa eu ver... Ah, ela fez velha e ficou com o rosto muito fino. Aí só experimentando, tá? Porque é muito relativo, gente. Às vezes você coloca uma peça curtinha e a pessoa tem rosto redondinho e fica linda. E já coloca uma pessoa com o rosto fininho. Acho que tudo vai você sentir bem. Se você é uma pessoa que já está acostumada com peças curtas, com certeza você vai se sentir bem. Se você já está acostumada com peças longas, você vai estranhar. É sempre assim. É a mesma coisa. Eu estou acostumada com um cabelo louro. Eu coloco um cabelo preto, um cabelo castanho. Eu acho que eu estou super estranha. E não necessariamente. Podem ter pessoas que podem achar que eu estou linda. Mas tudo é que você está acostumada com você mesma. Então, eu aconselho o seguinte. Quando você vai usar a sua peruca, a primeira peruca, e você não é uma pessoa desencanada. Porque se você for desencanada, você usa qualquer uma, né? A que você quiser de fato e não está nem aí. Mas se você for uma pessoa que se preocupa muito no sentido de adaptação. Você não tem facilidade de adaptação com coisas novas. Eu te aconselho que você coloque uma parecida, no mesmo estilo do seu cabelo. Ou uma cor um pouquinho só mais clara. Uma cor um pouquinho só mais escura. Ou um pouquinho só mais curta do que o seu é. Um pouquinho só mais longa. Que é mais fácil você se adaptar com uma peça nova. Tá bom? Deixa eu ver se vocês perguntaram aqui. Que eu quero... A Nara já esgotou, Nina. Eu já esgotou. A Nara já esgotou. Se tiver alguma, é só você entrar em contato com a loja. Mas a princípio ela esgotou. Tá bom? Obrigada, Carlinha, por ter compartilhado. Sim, a moça acabou de chegar. A Caile custa R$ 1.200. Gislene. Deixa eu ver. Estou vendo o que elas estão perguntando. A Carla perguntando se... A Sérgio perguntando se encontra Mali na loja de Nova Iguaçu. Provavelmente sim, tá? Dá uma ligadinha pra lá. Porque é assim, meninas. Sabe quando vocês perguntam pra gente? Tem tal peça na loja tal? Às vezes, se a gente responde pra vocês. Tem. Aí vai uma pessoa ir comprando na frente de vocês. Vocês ficam chateados. Então, eu sempre aconselho. Vai direto na loja. Porque as lojas vendem. Vendem de forma frenética. Então, não tem como garantir que aquele modelo vai ter na hora que você vai chegar. Meninas, agora deixa eu mostrar esse escândalo de cabelo. Que é uma peça perfeita pra uso diário. Ela é uma peça perfeita pra quem gosta de densidade baixa. Ou seja, quem gosta de volume baixo de cabelo. Quem não gosta de cabelo muito cheio. Essa é a peça perfeita. O nome dela é Tita. Tá? Ela é uma peça de 50 centímetros. É um cabelo long bob também. É a mesma coleção da Angel. É um cabelo maravilhoso. Super leve. Então, essa é uma peruca que você coloca. Você sente super leve. Ela é lace de orelha, orelha. Lace front. Com acabamento de têmpora. Ó. Ela fica bem certinha na têmpora. Ela não tem baby hair. Mas se você quiser, você pode puxar. Na verdade, ela tem pouquinho. Tem bem pouquinho baby hair. Mas se você quiser, você pode puxar e fazer mais baby hair. Pra ela ficar mais natural ainda. E se você não gostar, é só você dar uma esticadinha. Tem essa repartição imensa de topo. Mas, ai, Paty, eu não gosto de repartição. Não gosta você fazer aquele truquezinho de jogar pro lado e ir acostumando o cabelo. Tá? Essa aqui já está até fácil. Tem umas que demoram mais um pouquinho. Aí você vai jogando, jogando e acostumando. Até ficar no estilo que você gosta. Tá bom? Essa é uma peça edição limitada. Só vieram poucas peças. Com certeza, esse ano ela já acaba. 50 centímetros. E custa R$ 1.700. Deixa eu virar pra você ver como é que ela fica atrás. Tá certinha? É uma lace belíssima, né, meninas? Essa aqui é modelo Tita. Detalhe, eu já coloquei ela no site, mas eu esqueci de pôr a foto. Até amanhã eu coloco as fotos dela no site. Modelo Tita. R$ 1.700. Você pode parcelar até 10 vezes sem juros e frete grátis. Deixa eu só ver se vocês perguntaram mais alguma coisa. Vamos mostrar a Giza sim, Mari. Já tá com ela na cabeça? Então deixa eu correr pra lá que ela já vai entrar pra cá pra mostrar a Giza. Beijo, até. Tá vendo só quando a gente fala, gente? Tem gente que já vê as lives há muito tempo e fala assim Caraca, você sempre tem que mostrar, sempre mostra a Giza e a Mali, gente. A Giza, a Mali, Nara que acabou, né? Sempre tem que aparecer na live, porque senão sempre tem alguém que pede pra mostrar e pergunta se vai mostrar. Então eu tô aqui com a Giza. Vamos lá. Vocês estão compartilhando, gente? Ó, Mari, eu trouxe aqui a Giza pra vocês verem. Tá bom? A Giza tá na promoção e já tá acabando também, tá, gente? A Giza tá acabando também. Vamos lá. Vou falar sobre esse modelo aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês comentem aí que eu vou respondendo vocês. Ó, Faiane, um beijo pra você. Obrigada por compartilhar. Tá bom? Leila, boa noite. Gente, a Giza tá compartilhando com tudo. Vocês vão deixar a Giza ganhar de vocês aí no compartilhamento? Como que é? Compartilhação ou compartilhamento? Falando certo. Tô falando certo, então. Às vezes a palavra meio que não faz sentido, né? Enfim. Vamos lá, gente. Essa daqui é a Giza, tá? A Giza na forma natural também. Eu só dei uma desamassada porque ela vem bem amassadinha dentro do saquinho. Então eu dei uma puxada assim no cabelo pra ele parecer um pouquinho maior. Mas quando você receber a sua Giza em casa, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um borrifador com um pouquinho de água e creme, vai molhar ela toda, vai pegar o pente de dentes largos e vai pentear ela. Ou então você pode também pegar um mousse e ir brincando, né? Com os dedos, tá? Mas o que você não pode fazer é deixar de pentear ela molhada. Caso você vá usar o pente, né? De dentes largos, tem que ser com ela molhada. Tá bom? Então, todas as cacheadas. Essa daqui é a Giza. Ela é uma peruca tradicional, que são as que não tem a tela, tá? Por isso que geralmente elas vêm com a franja, pra disfarçar bem a frente. Mas ela é livre pra você jogar pra todos os lados. Possui alça de regulagem, tá? Pra você ajustar. O corte da Giza é bem legal porque, olha, atrás ela é mais curta. Tá vendo? Um corte bem despojado, mais curta atrás. E na frente ela já é um pouquinho maior. E depois que você molha a penteia, enfim, ela ainda desce mais um pouquinho. Então você pode usar ela tanto com menor volume, tá? Como você pode usar ela, mexer mais na raiz e dar mais volume ao cabelo. Enfim, você pode colocar da forma que você preferir. Esse é o legal do cabelo humano, é que você pode usar da melhor forma que você preferir. Tá bom? Depende muito do gosto. Você que gosta com mais volume, dá mais volume. Você que gosta do cabelo mais baixinho, pode usar ela mais baixinho. E dá pra usar pra qualquer lado, tá? Eu arrumei ela pra esse lado, mas ela é livre. O cabelo precisou só estar molhado pra você acostumar ela pro lado que você quer. Lembrando que depois que ela secar, ela vai ficar do mesmo lado que você arrumou quando ela tava molhada. Tá bom? Ó, a Semille e Simone compartilharam também. Ó, a gente já mostrou a tonela, mulher. Você chegou atrasada, né, Cláudia? Mas pode deixar que a live fica salva. Quem tá chegando agora, a seja muito bem-vinda. A live depois vai ficar salva. Então os modelos que vocês perderam, não precisa se preocupar porque vocês conseguem assistir novamente. Tá bom? Paula, obrigada, meu amor. Então essa daqui é a Giza. Ela tá na promoção de 350 por 300 reais. Tá? Nossa promoção do Black Friday Rosa da Cia. Tá? Temos vários modelos em promoção. Qualquer dúvida, gente, olhem lá no site pra vocês verem todos os modelos que estão na promoção. E sem contar que tem modelos que já tem preços incríveis, né? Não precisa nem entrar na promoção porque o preço já é incrível. E você ainda pode parcelar até 10 vezes sem juros. Tá? Frete grátis nas compras a partir de 450 reais. A Giza tá na promoção de 350 por 300. Tá? E enviamos pra todo lugar do Brasil pelos correios. Tá bom? A Giza é cabelo humano, tá? Não esqueçam. Peruca tradicional de cabelo humano. Não precisa se preocupar com relação, gente, a sair da cabeça com facilidade. Muita gente pensa que a peruca sai da cabeça com facilidade. Não sai, tá? Ó, ela tá solta na minha cabeça. Não ajustei a alcinha. Não fiz nada. Mas ela, ó... Você pode sacudir o cabelo tranquilamente que não vai sair. Tá bom? Continuem compartilhando. Gente, já sério, ela tá compartilhando muito. Vamos lá. Neise perguntou. Eu como faço pra comprar? Neise, só você entrar direto no nosso site. Tá? Escrever o nome do modelo que você gostou, por exemplo. Vamos supor que você tenha gostado dessa Giza. Você escreve lá na barrinha de pesquisa Giza e já consegue clicar no modelo e finalizar a sua compra. Tá bom? Ou você pode dar uma olhadinha lá no site, que lá tem vários modelos, até você encontrar o modelo que você goste de comprar. Em último caso, se você quiser comprar com a gente direto, é só mandar mensagem pelo WhatsApp, ou aqui pelo Facebook, ou pelo Instagram. Inclusive, quem não segue a Cia no Instagram é arroba ciroscabelosoficial. Tá, gente? Já segue lá a gente no Instagram pra vocês ficarem por dentro dos nossos stories. Enfim, tudo direitinho. E é isso. Vamos lá. 350 por 300 reais de modelo Giza. Maria, nós somos do Rio de Janeiro. Tem loja física no centro do Rio, Nova Iguaçu e Alcântara, São Gonçalo. Então, são três lojas físicas pra vocês que são do Rio de Janeiro. Tá? E eu sei que tem muita gente também que vem, às vezes, visitar o Rio. Já aproveita e vai na loja. Tá bom? Aí vocês na loja podem experimentar na cabeça. A gente vende a toquinha. Tá bom? Sandra, por enquanto não, meu amor. Ó, a Paty vai mostrar agora pra vocês outro modelo e eu já vou colocar outro também. Tá? Anotem os nomezinhos dos modelos pra vocês saberem, tá? Quais foram os modelos que vocês gostaram. E outra coisa, gente... Ah... Ai, o que eu ia falar? Esqueci. Ah, tá. Aproveitem que vai só até o dia 15, tá? Essa live fica salva. Vocês que estão assistindo aí depois do dia 15, não tá mais valendo a promoção. Então, só vale até o dia 15 de outubro. Tá? Você tá falando alto. Depois você fica sem voz de novo. Ah, é. É porque eu acho que não tá saindo a minha voz. É tão cremosa. Aí daqui a pouco tá se farroquinha de novo. Meninas, vamos agora começar as fibras. Olha que espetáculo de cabelo. Essa aqui é a Lace. Toda vez que você começar a ver a live com a gente, pega um caderninho, uma caneta, um lápis pra anotar os nomes. Que assim você facilita, né? Nada pra você procurar. E até mesmo pra você nos falar qual que você gostou. Essa aqui é o modelo Gale 102. Cabelaço. Tem várias cores no site, tá? Essa aqui é a cor 1B30. É a cor mexada. Ela é preto com mechas. Olha que cabelo lindo, meninas. Ela tá na promoção também, tá? De Black Friday rosa. De 450 por 380. Olha que lace bonita. Modelo Gale 100. Bem cabelão, 65 centímetros. Bem longa, bem cacheada. Uma lace perfeita pra festa de final de ano. Principalmente pra Réveillon, né? Um cabelão. Modelo Gale 100. Ela é lace de orelha a orelha. Ela tem uma tela bem pequenininha. Mais ou menos de um dedinho só. E ela é jogo livre pra qualquer parte. Que a tela dela é realmente bem pequenininha. Mas em qualquer lugar você pode jogá-la. Deixa eu ver se vocês perguntaram alguma coisa. Obrigada ao Zeni... Ao Zirene que participou... Que compartilhou. Muito obrigada. Castanho claro. Da Giza, não. Não tem Giza castanho claro. Só tem castanho escuro. Boa noite, Marisa. Tudo bem, meu amor? Dessa aqui. Não tem castanho claro. Mas dá uma olhadinha no site. Que eu tenho mexada. Tem preta. E tem um ombret diferente. Que é tipo uma coloração piano. Que ela tem assim. Aqui atrás mais clara. E o resto ela é toda escura. E dá aquele efeito de ombre hair nas pontas. Que é uma cor bem bonita. É que eles não trouxeram pra mim. Mas ela já tá lá no site. E no Instagram também. Tá aí bem bonita essa outra cor. Vermelho. Acho que a gente tem alguma coisa de vermelho. Pra mostrar aqui hoje. Se a gente não mostrar. Dá uma olhadinha no site. Que a gente tem alguma coisinha vermelha. Tá bom? Deixa eu ver aqui. A malha. A Niva tem que economizar a voz. Porque ela ficou punk, gente. Foi mais de uma semana. Mais de duas. Bom, ninguém tem... Não, essa aqui é fibra. Essa aqui é fibra premium, tá? Ela tem mais ou menos 65 centímetros. É um cabelo de cachos largos. Tá vendo? Então, entre as cacheadas. Esse tipo de cacho. É o que é mais fácil de você cuidar. Tá bom? Ela é a Jolivre. Você pode jogar pra qualquer lado. Lace de orelha a orelha. E é esse cabelão, né? Deixa eu colocar ela assim pra vocês verem. É ótimo. Cabelo perfeito pra festa. Final de ano. Quem gosta de cabelo cacheado. É um cacheado de respeito. Então, você pode jogar pra esse lado. Você pode jogar pra esse também, ó. É um espetáculo de cabelo. Olha o cabelão, gente. Bem leoa, né? Bem poderosa. Isso aqui é cabelo pra mulher poderosa. Deixa eu ver, então. Bom, essa aqui que eu mostrei pra vocês. É o modelo Gale. Lembra de Gale. De garota. Gale 102, tá? Essa cor é um B30. Bem aquaradinha. Nossa, que espetáculo. Será que eu vou colocar um cabelo liso, né? É. Voltei, gente. Vamos lá. Rosane. Fake scalp de 50 centímetros. Sob encomenda, 2 mil. Só entrar direto no site e fazer a compra também. Tá bom, meu amor? Bia Guiar. Boa noite, lindona. Vamos lá, gente. Vai ter loira também, meninas. Segurem aí. Aquetem o coração que a gente vai mostrar loira também. A partir daqui a pouco eu vou mostrar uma loira pra vocês. A próxima vai ser loira. Faiane, não. Não é tipo cabelo de boneca, tá? O cabelo de boneca, ele é um cabelo sintético. Hoje em dia existem as fibras futuras. Que são sintéticos melhorados. Eles não têm brilho excessivo, como o cabelo de boneca. No toque, eles são mais parecidos com o cabelo humano, tá? E na aparência, né? Eles lembram melhor, tá vendo? Um cabelo humano. A única diferença é o cuidado, né? Que esse aqui você não vai precisar fazer hidratação. Aceita a temperatura até 180 graus. Enfim, eles são mais fáceis de cuidar, né? E mais bonitos. Vamos lá, gente. Cabelo de boneca são aquelas perucas de festa. As perucas de R$60, R$50. Isso aí. Que você vai usar um dia só. Você vai usar um dia, um dia, um dia, ou mais horas, ou vai jogar no bicho. As laces, não tô falando só da nossa loja. Que as boas lojas de perucas vendem, tem nada a ver com isso. Isso é outra tecnologia. É outro acabamento. É outra coisa. Outra toca. É, essas aqui são perucas mais pra uso diário. É, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, vamos lá, gente. Esse modelo aqui é o modelo Fênix, tá? Esse modelo aqui, gente, é aquele modelo que você chega já arrasando no lugar. Olha só que cabelo lindo. A Lace Fênix, vocês podem ver que ela tem a tela aqui pra cortar também. Mas ela tem a tela da Lace HD, que é aquela tela transparente. Que se adapta ao todo a sua pele. Isso não quer dizer que você não tem que cortar isso aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem que cortar a telinha. Tá, mas ela é uma tela, tá vendo? Tom fina e transparente, que fica ainda mais natural à frente dela. Sem contar que ela tem também bastante baby hair. Ó, só bichar assim com a palma da mão, que você traz o baby hair. Ela tem bastante. Apesar de ela ter essa repartição, que ela é uma lace deep part, ou seja, repartição no meio. Mas você consegue jogar por cima da repartição, tá vendo? E usar o cabelo pra qualquer lado. Sem contar que dá pra você prender, dá pra fazer rabo de cavalo. Ela é uma lace lisa, repicada, tá? Ó. Parece que o cabelo é ondulado, mas ela só é repicada. Aí como as pontas estão assim pra fora, dá esse efeito bem legal. Ela é fibra premium, também. Possui alça de regulagem, pentes internos. Olha atrás, gente, esse cabelo. Eu sou baixinha, vocês estão conseguindo ver direitinho? E essa aqui, gente, também tá na promoção do Black Friday Rosa, tá? Da Cia. Tá na promoção. De R$550. Vocês sabem que essa daqui é uma lace que ela faz parte da coleção luxo, né? Aquelas coleções que são limitadas, tá? Que são com acabamento mais poderoso. São laces importadas, tá? Ela custa R$550. E tá na promoção do Black Friday Rosa por R$400, né, Paty? R$400, de R$500... É isso mesmo, é isso mesmo. De R$550 por R$400. Só isso? Só isso. De R$550 por R$400. Sem contar que vocês podem parcelar esse valor também de R$400 e até 10x100 juros no cartão de crédito, tá bom? Esse modelo aqui, gente, tem disponível no site. Na cor preta e na cor castanho escuro. É mais provável, quando você for na loja, que tenha a preta, tá? A castanho escura é mais pelo site porque são poucas unidades de castanho. Inclusive, deve estar acabando, tá? Então, pra você comprar a castanho dela só pelo site, tá bom? Fibra Premium, modelo Fênix, tá? Lembrando que ela tá escrito no site, tá? Da forma que ela vem, que é Poenix. P-H-O-N-X, tá bom? Fibra Premium. Repartição no meio, mais livre pra você jogar pra todos os lados. Olha isso, gente. Esse cabelo aqui é um cabelo de festa, perfeito. Dá pra você prender o cabelo. Fazer rabo de cavalo, ó. Dá pra prender com pregadeira. Olha isso. De R$550,00 por R$400,00 somente até o dia 15. Então, se você gostou, aproveita, tá? Pra você adquirir esse modelo nesse valor, com essa promoção, tá? Porque acaba muito rápido. Provavelmente, antes de chegar no dia 15, já vai acabar esse modelo. Então, ó. Aproveita, tá bom? Vamos lá. Elenice, também tá na promoção, sim. A Poenix tá na promoção, independente da cor. Tá bom? Só comprar direto pelo site ou com a gente pelo WhatsApp. Vá, Vá, Pathy. Um beijo pra você, meu amor. Obrigada por compartilhar. Vamos lá, gente. A Pathy já chegou aqui com uma loirona pra mostrar pra vocês. Ó, vamos lá. Vou sair, tá? R$550,00 por R$400,00, modelo Fenix. Já tá disponível no site. Pra quem tava esperando uma loira, uma loira, assim, nada básica, né? Perfeita pro dia a dia. Essa aqui é a lace arinca, tá? Nós temos disponível ela no preto e no louro. Gente, um Chanel é um Chanel. Eu sempre digo, acho que toda mulher, toda, sem exceção, toda peruquete, tem que ter um Chanel e uma pixie. E o resto, assim, porque são peças que você se fobear, se você cuidar e você tiver outras peças, você vai ter como coringa pro resto da vida. Então, ó, essa aqui é a arinca, tá? Ela é uma lace silk lace. Por que silk lace? Ela tem uma repartição lateral e um couro cabeludo perfeito. Por isso que ela é silk, que é como se fosse uma meia, sabe? Ela tem uma tela extra que ela imita perfeitamente o couro cabeludo. E essa couro cabeludo dela é assim, ó, é mais ou menos essa parte aqui, ó. Então, se você quiser repartir, fazer um penteadinho nessa área, ó, você abre e faz o penteado que você quiser dentro desse espaçozinho, tá vendo? Olha, gente, eu busco a tela cortada. Quem diz que tá usando uma peruca? Uma pessoa que é mais alta que você, o gato que é mais alto que você. Olha de cima. Não, não parece. É um dos couros cabeludos mais perfeitos que existe. Por isso que ela é uma silk lace. Ela é uma peça que ela tem baby hair, ó. Ela tem bastante baby hair. Então, se você gostar de baby hair modelado, você pode modelar. Se você gostar, assim, de baby hair estilo franjinha, você usa. Se você não gostar de baby hair, você usa, assim, de lateral. É uma peça esplêndida. Você pode usar bem despojada. Eu gosto de assim, ó. Eu gosto de cabelo bem bagunçado, bem jogado. Você usa. Ó, fica super estilo, tá vendo? Mas se você quiser usar certinha, como ela vem de fábrica. Um estilo mais executiva, né? Você usa também, que também fica um charme. Jogando atrás da orelha. Olha só, gente. É pronta. É pronta, pronta, pronta. Essa é uma lace, assim, muito especial. Perfeita pra primeira lace. Perfeita pro nosso clima calor. E perfeita pra vida, né, meninas? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aí. Ai, que bom, Eunice. Que bom. Fico feliz. Vocês gostaram desse esquema, gente? A gente tá fazendo assim hoje porque a Nive realmente tá com problema de garganta, né? Eu falei pra ela. Falei, poxa. Vamos, né, vamos revezar pra ver se você não fica malzinha da sua garganta. Mas se vocês gostaram, a gente pode fazer assim sempre também, tá bom? É bom mudar um pouquinho, né? Sempre a mesma coisa. Deixa eu ver se vocês estão perguntando alguma coisa sobre a arinca. Eu vi, eu vi, Eunice. Eu vou mudar, tá? Quando terminar a live, eu vou mudar isso. Eu vi. Realmente tá errado. Eu vou liberar a castanha também, tá bom? Bom, ninguém tem dúvida sobre essa? Bom, essa aqui, a arinca, ela custa 450 reais. Ela é fibra premium, tá? É uma silk lace. E ela tá de 450 por 380 até o dia 15 do 10. Nós temos ela loura e preta. Como a gente tem muitos modelos pra mostrar pra vocês hoje, não vou mostrar preta. Mas é exatamente a mesma coisa sendo que pretinha, tá bom? Anota o nome dela, que esse nome vai ficar pra história. Arinca. Acho que deve ser um nome, tipo, um nome indígena, né? Sei lá, um nome bem diferente. Olha, gente, que mulher linda. Deixa eu ver se perguntaram alguma coisa. Ah, mas eu fico... Minha alma é loura. Não sei se vocês têm isso, mas eu acho que a gente tem a alma de uma cor, assim, de cabelo. Tem peças que ficam... Eu, por exemplo, sou loura. Eu não fico bem com cabelo de outra cor, mas eu fico bem de loura e de cabelo ruivo, né? Ruivo eu fico legal. Coloco um cabelo preto e me velhece 200 anos. Então, é importante também que você veja qual é a cor que te favoreça, menina. Porque depois de 50, você tem que favorecer. Então, você já tem que escolher a cor que te favoreça, porque senão tá ferrada. Vamos lá. Eu nem vou agora mostrar uma loura. Ai, quer que combinar contigo. Eu vou ter de loura pra ler, eu preciso ficar loura também. Gente, olha isso aqui. Pra quem tava esperando eu mostrar já aqui. Ó, a arinha que a Pati tirou, pra quem tá perguntando, de 450 por 380, tá bom? Gente, como a gente tem muito cabelo pra mostrar, a gente não vai mostrar as duas cores do cabelo. Mas qualquer coisa, tem lá no site as fotos, tá bom? Só pra você escrever a arinha que você consegue ver a preta e consegue ver a loura. Todas as fotos, tá bom? Vamos lá. Olha só esse cabelão, gente. Vou até me afastar. Eu tenho 1,60 de altura. Olha isso daqui. É um cabelão. Essa daqui é a Lace Jack Fibra Premium. Olha isso. Ela tem mais ou menos uns 75 centímetros de comprimento. Fibra Premium. Ela é livre pra você jogar pra todos os lados. Ela tem uma tela 13 por 4, tá? Que é uma tela bem grande, né? De lace. Onde você consegue fazer repartições, tá? Delimitar esse espaço em qualquer lugar. Então você não precisa se prender, tá? Na hora de usar o seu cabelo pro lado. Você pode usar ela repartida mesmo em qualquer lado. Tá vendo? Sem contar que ela tem bastante baby hair também. Tá? Ela tem disponível na cor preta e esse ombro loiro aqui que eu tô mostrando pra vocês. Tá vendo? A raiz dela é castanho escuro. E as pontas com esse loiro maravilhoso. Esse loiro aqui tá super natural. Tá vendo? Vou chegar bem perto pra vocês verem certinho a cor. Olha isso, gente. Modelo Jack. Ela custa R$550, tá? É isso mesmo, Paty? R$550? É. R$550, tá? Esse valor vocês podem parcelar também no cartão de crédito entre 10 vezes e sem juros. Levando esse modelo você leva com frete grátis. A gente tá com a promoção do frete grátis. Nas compras a partir de R$450, tá? Parcelamento no cartão de crédito entre 10 vezes e sem juros. Tá bom? Gente, olha isso. Eu tô colocando aqui atrás da orelha. Lembrando que essa tela aqui na frente tem que ser cortada bem rentezinha onde começam os fios, tá? Então depois que você cortar, vai parecer que os fios estão saindo do seu próprio couro cabeludo. E se você quiser usar o cabelo repartidinho, tá? O legal dessa aqui é que ela tem um topo grande, então você consegue fazer aquelas repartições não convencionais onde você pode fazer aquelas repartições zigue-zague, algo assim menos retinho. Que dá um aspecto tão natural também, que eu gosto bastante. Perdão, gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. R$550, tá? Nadiane, obrigada, meu amor. Um beijo pra você. Que bom que vocês estão gostando desse formato de live, gente. Sério mesmo. A gente fica super feliz. A Sandra Helena. A Sandra falou, eu também sou negra, mas eu adoro loiro. Ainda mais que já fiz meia zero. Me sinto muito bem com o tom pastel com carne boída. Então, gente, não adianta. Não adianta, você tem que se sentir bem com o cabelo. A primeira coisa que eu sempre falo pra vocês, quando você for usar uma lace, para de se prender a lance de... Eu sempre costumo falar, cabelo não tem gênero, não tem cor, não tem raça, não tem... Enfim, não tem nada. O importante é que cabelo nasce na cabeça de todo mundo, tá? Só algumas pessoas que não, mas aí compram a peruca, tá? O que acontece? É importante você se identificar com o cabelo que você tá usando. Por exemplo, eu tô numa vibe agora que eu sinto meio que quero ficar com o cabelo claro. Quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu uso cabelo preto. Já tô usando cabelo preto há um tempão. Mas eu tô afim de usar um lance assim, ó, loiro, entendeu? E eu me sinto super bem assim também, assim como eu me sinto bem de cabelo preto. Mas é importante você se identificar com o cabelo que você vai usar, que vai dar certo. Eu vou fazer um lance. Ó, já que... 550 reais, tá? Já tá disponível lá no site pra fazer a compra, tá bom? A já que não tá na promoção, gente, mas ela é o cabelo, tá? E esse modelo aqui provavelmente vai acabar muito rápido, porque ele é repartição livre. É um cabelo com bastante volume, ou seja, ele é bem cheia. Custa 550 reais, tá bom? Repartição livre, baby hair. Olha isso. Olha isso aqui. Modelo Jack. Tem disponível na cor ombre loira, que é essa que eu tô mostrando. E também tem na cor preto natural, tá? Vamos lá. A Paty vai mostrar agora pra vocês outra loira, que a gente entrou numa vibe de loira agora, gente. A Jack é uma lace pra você, você que quer que as pessoas quebrem o pescoço na rua, olhar pra você. É, sim, verdade. Isso é lace de quebrar o pescoço. Ó, ó, vem, aparece aqui comigo loirinha, assim. Gente, olha isso aqui. Ai, que tudo. Ó, vou fazer. Ah, quero as duas, então, ó lá. Meninas, eu sou dessa vibe de Chanel mesmo. Eu amo Chanel, inclusive, todas as minhas laces, quase todas as minhas laces são Chanel. Sem brincadeira. Quase todas as laces que eu tenho, né, Nívia, são Chanel. Eu não tenho lace comprida, só tenho lace assim, porque eu acho prático. Essa aqui é a Bob 14, tá? É uma lace que ela é campeã. É uma lace de bico, tá vendo? Essa tela dela tá enorme, essa tela aqui é cortada. Ela também é uma invisible parte central, mas você também pode jogar naquele esquema que eu falei pra vocês, de dar a jogadinha do cabelo aos poucos e acostumando, tá? Passar a chapinha e acostumando pedacinho, pedacinho. Você acostuma e dá pra dar uma disfarçada nela e usar até de lado assim, ó. Tá vendo? Claro, acostumando mais o cabelo, né? Deixa eu voltar ela pra condição dela natural, como ela vai. E é uma lace também perfeita pra uso diário, perfeita pra quem tá começando. É uma peça super leve, super claçuda. Ela custa 450 reais e ela tá na promoção por 380 e ela tá disponível em várias cores. Deixa eu ver se vocês estão perguntando alguma coisa. Obrigada, Paulinha. Oi, Nívia e Patrícia. Tem duas laces da C e vou comprar outra com cabelão. Essas de hoje são... Ah, tá, tá. Obrigada, meu amor. Obrigada. Isso é um espetáculo, né, gente? Quando eu falo que lace é um espetáculo, é um espetáculo. Imagine você. Às vezes a gente acorda, né, mão morada. Eu não acordo mão morada nunca. É muito difícil, né? Mas às vezes a gente acorda com a cara toda amassada, com o cabelo todo desgringolado. Coloca uma lace, pronto, gente. Coloca uma lace, um salto alto, um batom, você tá pronta pra encarar qualquer coisa. Então, as lace realmente elas vieram pra facilitar a vida da gente, né? Porque nem sempre você quer, às vezes você quer fazer... Poxa, eu queria tanto ficar loura no verão, mas você vai pintar seu cabelo, você vai estragar seu cabelo. Use uma lace. Às vezes elas estão no processo de algum tratamento. Poxa, poxa, será que eu vou ter que ficar careca? Não. Use uma lace. Então, a lace, ela te dá tanta liberdade. Ela te ajuda em tantos aspectos que só quem usa lace sabe, né, meninas? Deixa eu ver se elas estão perguntando alguma coisa sobre a Bob14. A Pâmela tá pedindo no Instagram. O nosso Instagram é Cia dos Cabelos Oficial. Cia dos Cabelos Oficial. Corre lá, meninas, que a gente faz várias coisas no Instagram, tá? A gente sempre publica coisas super bacanas. Fizemos um sorteio no Instagram essa semana. Então, corram pra seguir a gente lá, tá bom? Cia dos Cabelos Oficial. A Pâmela perguntou, já respondi. Pode pagar no cartão? Sim, Carla, pode pagar no cartão até 10 vezes sem juros, tá? Já respondi a Pâmela. Deixa eu ver. Só a Pâmela tá perguntando. Manda o WhatsApp. A Benita pedindo. O WhatsApp é 21-967-21-1100. 21-967-21-1100. O site é www.ciadoscabelos.com.br YouTube. Coloca lá, Cia dos Cabelos, você vai achar a gente, tá bom? Mostra Pixi Curta. Fátima, hoje a gente não vai mostrar Pixi, tá? Mas eu prometo que na próxima live a gente mostra Pixi pra vocês. Porque hoje eu não fiz, eu não colei minha tela, minha toca, sabe? Pra usar Pixi. Então, se eu usasse Pixi hoje, eu ia ficar com a cabeça desse tamanho. Pixi, você realmente... Meu cabelo é muito comprido, meu cabelo vai na cintura. Então, pra usar uma Pixi, eu tenho que rebolar bastante pra poder colocar uma Pixi desse cabelão. Vamos lá, já falei pra Pâmela. Denise, um beijo, tá chegando. Pela Lacey Coren. Ela também vai entrar na promoção. Márcia, a Coren, ela vive... Olha, eu já fiz umas duas promoções de Coren. Ela tá no preço bom. Ela é da Icoa de uma marca ótima. Eu acho que Coren tá com quanto? 450 ou 550? Tá 550. Vou pensar. De repente, Black Friday eu coloco o Coren em promoção, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, tá inabenturando uma coisa super legal. Gente, a Cia dos Cabelos é uma das únicas... Acho que é, pelo menos que eu saiba, é a única loja de lace, de perucas que oferece cashback. O que que é um cashback? Cashback é assim, é uma fidelização. Porque a gente não quer que você seja cliente nosso só de uma peruca. A gente quer que você seja nosso eternamente. Nós somos pegadas, sabe? A gente quer tudo pra gente. Então, é assim. Cada compra que você faz, você vai juntando crédito, tá? Aí, por exemplo, cada compra que você faz, você vai juntando valor em dinheiro. Esse valor, você usa desconto na sua próxima compra. Então, por exemplo, vamos supor, você faz uma compra hoje, além de todas as vantagens que a gente tem, às vezes sem juros, promoção, frete grátis, brinze e... Como é que é o nome daquele negócio também? Aquele... Protect Wiggy, o Carabaquato, tudo isso, além de tudo isso. Aí, você junta lá. Se é como se tivesse uma pouponcinha lá. Na próxima compra, você tem um desconto pra comprar, entendeu? Aí, você vai juntando e você pode usar na próxima compra. Você não precisa juntar um ano pra usar. O seu cashback é imediato. Na próxima compra, você já usa. Isso é no site, tá, gente? Isso é só no site. Não tem com... A gente não tem sistema pra fazer isso nas lojas, tá? Então, você tem que comprar direto no site. A gente não tem sistema pra fazer isso com vendas feitas pelo WhatsApp. É só comprar nos sites, tá? Se a gente tivesse sistema pra fazer isso, a gente faria. Mas a gente teria que gastar milhões e a gente não tem milhões pra fazer nas lojas. Mas no site é assim que funciona. A Google Girl 102. Não tem mexada no site? A Elisabeth era pra ter. Se não tem, compra pelo WhatsApp, por favor. Porque são tantos modelos que a gente tem que tem hora que dá um bug, sabe? E a gente não coloca no site. Aqui é assim. Mas é assim, é porque não dá, gente. É peruca que chega. É peruca que sai. Na verdade, essa parte de colocar no site sou eu. Eu e Nívia e Ágata, lance de foto. Às vezes não dá tempo. A gente não consegue. A gente tem peças. Eu tô com um lote de peças pra anunciar de cabelo humano. A gente tá aqui desde o início do ano pra anunciar. E não dá tempo, sabe? Porque a gente tem muitos modelos. Hoje nós temos catalogados nosso estoque. Nós estamos organizando nosso estoque. Dois mil modelos. Imagina, organizar isso tudo é bem complicadinho. Vai ter cabelo mais cacheado? Acho que vai sim, Faiane. Acho que vai ter cabelo mais cacheado, sim. Bom, vamos lá. Essa aqui é a Bob 14, tá? A Bob 14 é um chanel esplêndido. Um short bob de bico. Um chanel de bico. Agora o chanel é chamado short bob, né? Ela custa R$450, mas tá na promoção por R$380. E tem várias cores no site, tá bom? Agora o chanel vem mostrar pra vocês. A gente vai mostrar pra lá atrás. Fui. A daça que o dia do Déli vai embora. Gente. Ó, vamos lá. Vou começar mostrando esse cabelo aqui. Déia colocou boa noite. Boa noite, Paty. Acabou a Giza no site. Gente, provavelmente deve ter acabado. Eu falei pra vocês, lembra? Ela tava acabando. Já tem um tempinho já que ela tá pra esgotar. Então assim, mas depois a Paty vai liberar mais. Tá bom? Patrícia, deve ser nova que seja muito bem-vinda. A tela tem que cortar, tá? Isso aqui é como se fosse a etiqueta da Lazy. Mas corta. Inclusive lá no Instagram, da C, a gente tem vídeos como cortar. Tá bom? E pra quem tá perguntando os endereços das lojas físicas, depois entra em contato com a gente aqui pelo... Na verdade, tem aqui nos comentários das lives. Mas assim, qualquer coisa, entra em contato com a gente que a gente manda pra vocês os endereços, tá? Porque na live não tem como falar. Porque senão a gente ia se confundir, nome de ruba, enfim. Você sabe que eu sou toda confusa. Então, gente, só entrar em contato depois que a gente manda. Olha, essa daqui... Eu fiz até um penteadinho aqui, né? Prendi um pouquinho o cabelo aqui desse lado. Tá? Essa daqui é a Twist Mambo. A Twist Mambo, ela também tá na promoção. Você sabe que a gente tá com promoção aí, tá? Do Black Friday Rosa. Só a C tem. Muitas laces na promoção. Tanto de cabelo humano, quanto de fibra, peruca tradicional. Tem de tudo na promoção, tá? E essa daqui é um dos modelos que estão na promoção. Essa lace de Twister, tá? Twist, né? Que fala. Ela é reparação livre, ou seja, você pode jogar o cabelo pra todos os lados. Vocês viram que eu fiz esse penteadinho aqui? Mas você pode também usar ela solta pra qualquer lado, tá? Ó, essa daqui tá na cor castanho, mas ela também tem disponível lá no site na cor preto. Tá bom? Ela é de fibra. Tá com o penteadinho aqui. E ela tá na promoção de 450 por quanto, Pate? 380? 300. Por 300, gente. De 450 por 300 reais, tá? De 450 por 300 reais. Twist Mambo. Já tá disponível no site nas cores castanho, que é essa que eu tô. E também tem na cor preta. Tá? Ela é front. Dá pra jogar pra todos os lados. Fazer penteados. Tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. Tem pentes internos. Tá bom? E esse valor vocês podem parcelar no cartão de crédito até 10 vezes sem juros. Pra quem quer comprar... Nível, não tem cartão de crédito. Se eu quero comprar à vista. Pode comprar via boleto lá no site, tá? Você, quando finalizar a sua compra, você vai escolher a sua forma de pagamento. Tá? E é isso, gente. Aproveitem essas promoções. Só vai até o dia 15. Essa daqui é a Twist Mambo. De 450 por 300 reais apenas. Tá? Esse cabelo tá maravilhoso, ó. Vocês sabem que dá mó trabalhão fazer isso aqui no cabelo. São 12 horas, no mínimo, enrolando esses cabelos aqui. Eu já fiz uma vez. Aí a Lace veio pra evolucionar, né? Que a gente põe na cabeça em segundos e tá pronta. Verdade. Dá pra usar várias vezes. 450 por 300 reais, podendo parcelar no cartão em até 10 vezes sem juros. Gente, é só pelo dia 15, tá? Ó, vamos lá. A Pathy veio com outro modelinho aqui pra vocês e eu já vou colocar outra. Tá bom? Vamos lá. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, comenta que a gente tá respondendo vocês, tá? Ó, a Tainá perguntou, as laces de vocês precisam usar colada ou sem usar colada? Tainá, então, as laces humanas, pra um melhor acabamento, tem modelos que não precisam usar coladas. Como Crystal, Cristina, Candy, essa nova Antonella. Não precisam colar, tá? Mas, claro, todas as humanas, pra um melhor acabamento, você colando, você vai sentir a frente dela mais natural, né? Já as fibras não precisam colar, inclusive, nem é indicado, porque o ideal é você tirar pra dormir pra que ela dure mais, tá bom? Mas tem as fibras também que você pode colar. Mas, assim, eu não aconselho pra fazer com que ela dure mais, tá bom? Então, vamos lá. Twist Mambo de 450 por 300. A Pathy vai mostrar agora outro modelo pra vocês. Meninas, esse cabelo aqui, Chanel também, né? Chanel cacheado, quem gosta de Chanel... Isso aqui que é meu cabelo esplêndido, né? Essa aqui é a Lace Chantel. Ela tem disponível em várias cores. Pera aí que ela... Meu cabelo tá... Muito bom ali embaixo, de desertar ela. A gente tem ela disponível em várias cores. Ela tá de 450, pasmem, por apenas 200 reais. Gente, até o dia 15. Então, você aproveita. A gente tem ela em várias cores. Tem loura, tem caramelo, tem preta, tem vermelha, tem várias cores. E esse espetáculo de Chanel cacheado. Deixa eu acertar aqui. Meu cabelo tá escorregando embaixo. Modelo Chantel. O que vocês acharam desse modelo aqui, meninas? Bem o Chanelzão arrumado, né? Deixa eu ver se vocês perguntaram alguma coisa sobre a Chantel. Não, a Tami, Elizabeth, não vai entrar, não. Se bobear, tem uma ou duas Tami em estoque, tá? Ela não vai entrar, não. As peças, meninas, que entraram no Black Friday rosa já estão lá. Não vai entrar mais nenhuma. Depois não, tá? Elas já estão lá há alguns dias. Então, aproveita. Já pode entrar no site. É o primeiro link. Tá escrito assim, Black Friday rosa. Já clica ali. Ali são todos os modelos da promoção. E fora da promoção, tem várias outras categorias que você pode também escolher outros modelos, tá bom? Boa noite. Boa noite. A Carla falou que a pizzaria dela... Como é que é? Eu acho que ela quer saber se tinha alguma coisa na cor Marsala, no Algo do Sul. Deve ter sim, bonita. Agora não sei qual modelo. A Bob 14. Bob 14 tem na cor Marsala. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Então, como eu tava pedindo pra mostrar a Caxiado Louro. Essa aqui foi a primeira que eu mostrei. Essa aqui, então, meninas, é a modelo Chantel. Ela tá em promoção de R$450 por apenas R$200, tá bom? E ela você tem também em várias cores. E é um chanel cacheado do poder. Bom, pra quem tava esperando mostrar cabelo cacheado loiro, olha, esse aqui é um modelo bem legal. Esse modelo aqui, gente, ele tem um diferencial. Ele tem... Desculpa. Ela é uma peruca tradicional. Eu tava começando a falar um pouquinho mais baixo, sentindo que minha voz tá querendo parar. Mas vamos lá. Ela é uma peruca tradicional. E o legal, gente, é que ela tem esse acabamento dessa costura, que vem de dentro pra fora, onde você também pode usar ela como half wig. Que é usando ela um pouquinho pra trás, vamos supor, um pouquinho pra trás. pegar um pouco do seu cabelo e misturar aqui, que aí fica a sua frente, dá um aspecto ainda mais natural. Olha aqui, eu tenho bastante baby hair, ó. Baby hair tá tudo aqui. Ó, eu coloquei ela um pouquinho assim pra frente e deixei a minha frente, tá vendo? Mas se eu tivesse deixado um pouco de cabelo pra fora e misturado aqui na frente, iria ficar ainda mais natural. Tá falhando, gente. Me desculpa, me desculpa. Vamos lá. E essa daqui, gente, se chama Carol Dye. Wig Carol Dye. Ela é uma peruca tradicional de fibra futura, tá? Ela tá nessa cor maravilhosa, mas se eu não me engano ela tem outras cores também, se eu não tiver esgotado. Mas eu acho que ela tem sim outras cores. Depois deem uma olhadinha no site pra vocês verem. Esse modelo, gente, pasmem, ela custa apenas R$170,00, tá? R$170,00. E você ainda pode parcelar no cartão de crédito até 10 vezes sem juros. Ela é uma peruca tradicional, que ela é livre pra você usar o cabelo pra qualquer lado. Eu gosto de usar o cabelo bem jogadão pro lado, então eu tô jogando assim, tá? Eu gosto de arrumar com franja. Gosto de jogar ela bem pra frente mesmo. Então você vai arrumando, tá vendo? Da forma que você preferir. E aí você vai, ó, dando o seu truque no cabelo. Eu gosto de ficar abrindo os cachos, pros cachinhos ficarem mais volumosos. Olha só o cabelo, gente. Quando eu coloquei ele na cabeça, e olha como ele já tá. Tá vendo? Tudo é questão de arrumar o cabelo. Tudo é questão de arrumar. Você vai colocar o cabelo na cabeça, ele vai estar da forma crua, que é a forma que ele vem, e talvez você não ache tão legal. Mas é isso que eu faço quando eu vou usar a lace. Eu vou mexendo, ou a lace ou a peruca. Vou abrindo os cachos e vou movimentando ela pro lado que eu gosto. Tá? Essa daqui é a peruca tradicional Carol Dye. E ela tá na promoção. Tá na promoção não, esse é o valor dela mesma, porque é tão barato. Não, não, não. Tá na promoção por 140. Ah, é. Tá na promoção, gente. Olha isso. de 170 por 140 reais. 170 por 140, podendo parcelar no seu cartão de crédito em até 10 vezes sem juros, tá? 10 vezes sem juros. Nas compras a partir de 450 reais, frete grátis. Lembrando que essa promoção do Black Friday Rosa, tá? Vai até o dia 15, meninas. Então aproveitem. Olha isso. Vou virar atrás pra vocês verem. Lembrando, meninas, vocês que usam aí cabelo cacheado, que dá um volume no cabelo, não esquece de dar um volume no cabelo atrás, porque senão fica aquele cabelo lindo, maravilhoso, cheio na frente e atrás com o cabelo todo murchinho, minguadinho. Não esquece de dar volume atrás. Ó. Essa é a Carol Dye de 170 por 140 reais na promoção. Tá bom? Vocês viram que dá pra usar de várias formas, né? Tanto com o seu cabelo na frente como usar só assim, como eu fiz. Só puxa um pouquinho do seu baby hair e deixa à tua frente. Ou pode botar franja assim que nem eu, que fica lindo também. Pâmela, meu Instagram pessoal, arroba, underline, paixão, com dois i's. Só colocar Nívia Paixão que vocês vão mexer lá no Insta, tá bom, gente? Beijo, Pã. Linda. Vamos lá. Essa daqui, gente, tem loura, mas tem outras cores também. Só olhar lá no site, tá bom? Nossa, só tem loura agora? Então esgotou, só tem loura. Gente, mas olha... Nossa, tá muito bonito esse cabelo, Pátia. Olha isso. É que você tomava uma loura agora. Eu tô. Quero tirar mais. Gente, aproveitem. 170 por 140 reais de modelo Carol Dye. Já tá disponível lá no site, tá bom? Vamos lá. Qualquer dúvida, vão perguntando que a gente vai respondendo vocês. Meninas, essa lência que eu vou mostrar agora, tá escorregando na minha toquinha, escorrega muito. Então por isso que é bom você usar um hair grip. Essa lência aqui, ela estava há quase... A luz tá estourando um pouco. Ela estava há quase um ano fora de linha. Sente que espetáculo, meninas. E ela, a gente tem disponível preta e loura, mas é um cabelo, um espetáculo. Repartição livre, tá? 13 por 4, ela tem a tela. Essa tela aqui toda, fio a fio, de orelha a orelha. Essa aqui é a Lace Laís. Fibra Premium, da melhor qualidade. É uma peça que ela custa... Tá quanto? R$ 550, né? Ela custa R$ 550, frete grátis. Você pode jogar ela pra qualquer lado. Você pode partir, você pode fazer penteadinhos se você quiser. É um cabelo de quem tem realmente a uma loura, gente. Porque fica bem em todos os tons de pele, que esse louro aqui é um louro divino. Olha. E é um cabelão que é pra quem gosta de arrasar, quem gosta de chamar atenção. Se você é uma mulher que não gosta de chamar atenção, aposta em outro modelo. Porque esse aqui é... Pra quem gosta de chegar chegando. É um cabelo de artista, meninas. Olha só. Você pode partir no meio também, se você quiser. Tá muito na moda cabelo partido no meio, né? E olha que espetágio. Deixa eu colocar assim na frente. Fazer igual propaganda de shampoo pra vocês. É ou não é um cabelão bem espalhafatoso? Esse aqui é um cabelo escandaloso. É um cabelo escandaloso. Quem gosta de coisa básica, corre dele. Porque isso aqui é pra quem gosta de chamar muita atenção mesmo. O que vocês acharam, meninas? Eu não sei se a Rose falou isso pra mim ou pra Nívia. Se for pra mim, muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Ah, a Florence falou que eu fico linda de loira. Eu também acho, gente. Assim, tem cor que a gente se sente, né? Por exemplo, eu coloco uma cor escura. Eu sempre quis ter cabelo preto. Tanto que, por incrível que pareça, as minhas laces, né? Eu sempre comprei laces escuras. Preta. Porque eu falo, ah, quero tirar uma ondinha de cabelo preto. Aí eu usava uma lace preta. Ou então vermelha. Mas assim, a cor que eu gosto mesmo pro dia a dia e tal. Aquela cor pra bater tem que ser um louro que eu acho que fica bem em mim. Mas é aquilo, né? Todas nós temos aquela cor que a gente acha que fica melhor com a gente mesmo. Então, olha só, meninas. Ela é pra repartição totalmente livre, tá vendo? Então, onde vocês quiserem repartir, ó. Vocês repartem. E ela tem uma densidade muito alta. É uma lace de muito cabelo. Então, é uma lace que, embora ela tenha muito cabelo, ela não é uma lace tão pesada. Não é uma lace levinha. Que nem outras que eu mostrei pra vocês. Que tem uma densidade menor. Mas pela quantidade de cabelo que ela tem, ela não é uma lace pesada. Deixa eu jogar ela de lado assim. Que eu acho que fica também bem escandalosa. Ela não é a lace. Lace Laís. Já tá disponível no site. Tem dela preta e loura. Tá? E ela custa R$5,50. É a coleção luxo. É a coleção premium. E você pode parcelar em 10 vezes sem juros. E ainda leva ela com frete grátis. Deixa eu ver. Vocês estão perguntando alguma coisa? Boa noite, Rose. Obrigada. A Betinha falou que eu fico bem com as curtas. Eu também gosto de lace curta. A Nadi Jânia falou que só gosta de curtinha. Deixa eu ver. Gente, uma salva de palmas pra Laís. Porque realmente a Laís é a lace. Deixa eu mostrar ela pra vocês nas costas. É uma lace linda, né, gente? Deixa eu ver se vocês perguntaram alguma coisa. Sim, não é? Eu tenho cacheada, sim. A Nadi agora vai mostrar, meninas, outro modelo pra vocês. Deixa eu ver o que a Rose falou. Eu tenho 57 anos. Os longos não ficam bem em mim. Olha, Rose. Isso pra mim é papo, tá? É... Para. Primeiro que 57 anos... É uma mulher jovem. Hoje, 57 anos. É a nova mulher de 37. E você pode usar o cabelo que você quiser. Já acabou, gente? Não existe mais isso. A mulher mais de 50 tem que ser uma vovozinha que vai usar cabelo curtinho. Não. A mulher, ela usa o que ela quiser. Então, hoje, não tem isso mais. Então, se você se sentir bem de cabelão, use o cabelão. Se você se sentir bem de curtinho, use o curtinho. Mas esse lance de que só as novinhas podem usar longo... Eu vou dar, por exemplo, que estão ferradas. Porque eu já sou... Eu já tô ficando velhinha também. Aqui em off, né, gente? Eu tenho quase 50. Então, vou deixar de usar cabelo curto? Não existe isso. Fica tranquila. Experimenta, sabe? Se você tem vontade de usar um cabelo um pouquinho maior, mas de repente você tem vergonha, vai aumentando aos pouquinhos. Vai aumentando aos pouquinhos. E usa o que você, o espelho, te falar. Tá? O espelho é o nosso melhor amigo. Você olha pra ele... A gente tem o nosso semancó. A gente fala assim... Ai, cara, eu não tô me sentindo bem. Aí você não usa. Mas se você está assistindo plena, o que você quiser. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. A Bery perguntou como faz pra comprar. Bery, você pode comprar no nosso site. Ou você pode chamar a gente no WhatsApp, tá? O site é www.ciadoscabelos.com.br. Obrigada, Rose. Bom, vou deixar agora a Nívia acabar de responder, tá? E mostrar o novo modelo pra vocês, tá bom? Gente, eu tava louca tentando arrumar esse modelo aqui. Ele tá um pouquinho amassado. Tá vendo? Aqui na raiz. É super normal. Porque como elas estão guardadas, tá? Dentro do saquinho, ó. Vocês podem perceber que fica amassado. Mas quando você receber o seu cabelo, você pode acostumar colocando um chapéu, alguma coisa assim. Ou você pode passar uma escova ou uma chapinha, sempre respeitando a temperatura de 180 graus. Eu quis colocar esse vermelhão porque tinha gente falando que queria ver vermelho, tá? Mas esse modelo aqui tem várias cores. Ele tem preto, tem loiro, tem vermelho. Enfim, tem várias cores mesmo. Essa daqui é a peruca betina, tá? Ela é uma wiki, uma peruca tradicional. Por isso ela não tem a tela. Mas o legal desse modelo é que você também pode usar ela toda pra frente. Ou pode usar também um pouco do seu cabelo, tá? Dependendo da cor dele, tá? Se fosse escura, por exemplo, você poderia misturar com um pouco do seu cabelo na frente. Ó, ela é uma peruca tradicional de fibra futura. Aceita a temperatura até 180 graus. Tem também um comprimento bem legal. 75 centímetros pra você que gosta de cabelão. Ela é lisa, levemente ondulada nas pontas. Olha isso, gente. Aí depois você consegue acostumar aqui o cabelo na raiz, tá? Pra ficar menos amassado. Eu quis colocar ela assim mesmo só pra vocês verem a cor, tá? Mas ela também tem disponível na cor preto, natural, tá? E tem loira também. Modelo betina, peruca tradicional. Quando ela tá desamassadinha, eu gosto de usar ela de várias formas. Gosto de colocar assim atrás da orelha, tá? Que eu acho que disfarça bem. Gosto de fazer os truquezinhos de jogar, mas o cabelo tá bem amassado e ele não tá indo. Tá? Mas olha só essa cor, gente. Perfeita. Fibra futura, tá? Aceita a chapinha até 180 graus. E também tá na promoção de 170 por 140. Tá? De 170 reais por 140. Tá bom? Nívia, 140 reais pode parcelar? Pode, tá? Pode parcelar no cartão de crédito. Tem até 10 vezes sem juros também. Imagina, 10 vezes de 14 reais. Gente, é muito... Várias cores, não tem, Nívia? Várias cores, tá? Deixa eu falar uma coisinha com vocês rapidinho. Muitas perucas, a maioria delas, inclusive, vocês vão receber amassadas. Vocês recebem amassadas, né? A peruca, muitas vezes também demora um tempinho pra ficar do seu jeito. Tem alguns produtos que toda peruquete tem que ter. Um deles é esse pente aqui. É um pente quente. É o pente que você liga na tomada. Esse aqui é elétrico, a gente precisa botar no fogão. É, aí você esquenta. Aí, com ele quentinho, o que que se faz? Você vai, ó, nas pontinhas. Você vai baixando o... Desamaçando o cabelo. Desamaçando o cabelo, sabe? Tirando essa marcação. Já, assim. E principalmente em lace... Quer dizer, em todo tipo de lace, mas em lace humana também. Você vai, né, passando assim. E não te queima, que você vai tratar da lace. Não te queima. Aí você vai... Eu uso muito desse lado também. Às vezes nem uso a parte do pente. Usa essa parte aqui, que também esquenta. E passa assim, ó. Baixa, né, o movimento todo. O volume, aquele volume desejado. Pra modelar também fio com frizz. Né, que às vezes o cabelo tá com frizz. Aí você passa assim, ó. Tira o frizz todinho. E esse produto é um produto... Não vendo não, tá, gente? Tô... Isso aqui eu nem vendo. Mas eu acho que todo mundo tem que ter. Todo mundo que usa pelo que tem que ter. E é um produto que é barato. Ele não é caro. Você paga tipo 110 reais, 100 reais. Você compra um pentinho desse. E é muito útil pra ajudar na naturalidade da peça. Tá bom? Ó, vamos lá. Nadie lá me perguntou. Nívia, vai ter cabelo humano curto ou médio? Nadie, a gente começou com esse estilo de cabelo, tá bom? Mas não precisa se preocupar, porque ela vai ficar salva. E depois você consegue ver. Tá bom? Vamos lá, gente. Olha só. Essa cor aqui tá maravilhosa. Mas ela tem outras cores também, tá? Modelo Betina. De 170 por 140 reais. Tá? Ela tem 70 centímetros de comprimento. Tá bom? E pra quem tava perguntando, a última que você usou, aquela longa, que é a... Laís. Laís. Ela tem 75 centímetros. Ela é bem longa também. Tá bom? A Andréia. Nossa, meu Deus. Eu usei muito esse pente. Sim, você viu, menina? Agora já significaram. Agora virou elétrico. Antes a gente tinha que ficar lá no fogão. Até eu usei isso, gente. Tinha que deixar lá no fogo, né? No fogão. Esquentando. Depois você usou. Depois eu botava mais um pouquinho, porque ele esfriava. Agora é prático, né? Agora é mais prático. Só coloca na tomada e tá ótimo. Então, gente. Essa daqui foi a Betina. Tá? Esse foi o último modelo da nossa live. Mas a gente tá aqui agora toda segunda. Tô me recuperando. A gente vai voltar com tudo aí. Como vocês gostaram desse formato, eu e Pathy. Eu sempre, sempre soube que essa parceria dá certo. Sempre falei pra ela. Vamos fazer uma live comigo? Então, ó. Toda segunda vai estar aqui. Eu e Pathy. Mostrando pra vocês os cabelos, tá? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Não esqueçam de olhar o site pra vocês verem outros modelos, tá? Tem mais modelos que estão na promoção. Não são só esses que a gente mostrou hoje, tá? www.ceroscabelos.com.br Aproveitem a promoção do frete grátis. Nas compras a partir de R$450,00. Se não dá pra comprar mais de um. Chama uma amiga que quer comprar também. Faz uma compra só. Vocês dois já aproveitem o frete, tá? E é isso, meninas. Lembrando que a gente é do Rio de Janeiro, mas a gente entrega pra todo lugar do Brasil pelos correios. A promoção vai até o dia 15. Então, corre pra comprar até o dia 15, tá? Você consegue fazer a sua compra com as promoções, tá bom? Vamos lá. Rosilda, não tem twist menor do que o que a gente mostrou, tá bom? Só naquele tamanho mesmo, tá bom, minha linda? E é isso, ó. Mário perguntou onde você comprou esse pente. Então, acho que pelo Mercado Livre vocês conseguem comprar, gente. É, eu comprei no Mercado Livre, mas você pode comprar... Sabe onde eu tenho comprado umas coisas bem legais? Eu comprei no Shopee. No Shopee vende. É fácil você achar, gente. É fácil você achar. Loja americana. É só você procurar preço. E assim, é um produto que eu acho que vale muito a pena. Saber ele não é caro. Mas ajuda... Poxa, te dá um up assim pra você deixar a sua peça mais natural. Nossa, Anívia, essa aí tá toda amassada, né? A Anívia pegou a peça mais amassada do mundo. Gente, mas eu queria ficar ruiva aqui pra vocês verem. Não tem como. Vocês sempre pedem ruiva. Aí, quando eu vi uma ruiva ali, eu falei, vou meter essa na cabeça. Aí, fiquei tentando abaixar o negócio, mas não tava indo. Falei, gente, como a gente aqui mostra a realidade pra vocês, que vocês sabem que a gente fala a verdade. Se embola, embola. Tem que cuidar, tem que cuidar, tem que tomar cuidado. A gente fala. Então, assim, cabelo amassado também existe, gente. A gente fica com o cabelo amassado de vez em quando. Só depois de dar aquele truquezinho que a gente sabe, né? De garota. E tá ótimo. Quase que eu pareci de chapéu aí. Eu ia botar um chapéu só pra ficar ruiva. Gente, mas é isso mesmo. Leice é muito legal. A Betina, por exemplo, é uma peça que ela tem várias cores. E é uma peça bem bonita. A Anívia tá... Você estragou a lei? Não, gente, mas ela é muito bonita. É sério, vai lá no site e olha a foto dela arrumadinha. Fica bonita de verdade. Fica assim, fica assim. Se eu não gostar tanto do modelo, eu não ia aparecer aqui com ela amassada. Deixa eu ver. Alguém perguntou. Fênix. Alguém perguntou. Fênix tem castanha também, tá? Mali perguntaram se Mali tem outras cores. Tem também. A Elisabeth falou. Boa noite, Ivia. Se cuida. E Patrícia está ótima. Obrigada, querida. Obrigada. Gente, muito obrigada pelo carinho. Aproveitem. Entrem lá no site. www.ciroscabelos.com.br Você consegue fazer a compra direto pelo site. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem pelo WhatsApp. Tá bom? Meninas, não se esqueçam. Siga a gente no Instagram, tá? Isso. Arroba Ciroscabelos Oficial. E o meu é arroba underline paixão. Com dois is. Tá? É só escrever paixão que você me acha. Ciro dos cabelos Oficial. A loja mais badalada de pelo que você vê lá. Com as modelos mais top. É a gente. É a gente. Meninas, muito obrigada pela audiência. Ó. Um beijo. Curtam bastante. Só mais um recadinho pra vocês. Aproveitem que amanhã é feriado. Sim. Cuidem de vocês. Sim. Sabe? Amanhã eu vou fazer um banho de beleza em mim. Vou botar todas as máscaras na minha cara. Porque às vezes a gente trabalha tanto que a gente esquece de se cuidar. Então amanhã é o dia de Nossa Senhora, né? Aproveitando que é a padeira do Brasil. Vamos nos cuidar também, sabe? Eu tenho um carinho especial com cada uma de nós. Que às vezes a gente se esquece disso. Então não se esqueça. Cuide-se sempre, tá? Não é só usar peruca, não. Se cuida. Cuida da sua pele, sabe? Cuida da sua saúde. Cuida do seu próprio cabelo, sabe? Cuida de você. Se dê um tempo de descanso. Eu sei que aqui nós temos muitas mulheres que trabalham pra caramba. Que são mães e pais. E às vezes não tem nem tempo pra se curtir. Tira um diazinho pra vocês pra se curtir amanhã, tá bom? Ó. Beijo grande. Aproveitem. Ó, gente. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Ó, lá no Instagram. Sigam a gente. Tá no Instagram? Curtam. Gente, dá mó trabalho pra fazer essas fotos, gente. Olha, vou abrir meu coração. Dá trabalho pra fazer essas fotos, esses videozinhos que a gente faz aí pra vocês. Curtam e comentam lá no Instagram. Isso ajuda muito. Coloca uma carinha. Coloca uma palma e um coração, tá? Que a gente responde vocês. Interajam bastante lá no Insta, tá bom? E aqui no Facebook também. Vocês viram uma publicação? Tá passando? Deixa passar, não. Coloca um coraçãozinho lá pra mim que eu fico feliz. Tá bom? Que eu sou carente, gente. É isso. Beijo. E não esqueçam. As cenas de cabelo estão a vocês. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.